No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez temos novidades, isso mesmo, primeiramente sobre o técnico, como a gente tinha dito ontem, Felipão tinha sido descartado, Renato também é uma opção aí que não foi aceita por algumas pessoas lá de dentro do conselho deliberativo do Grêmio, então foi aí acordado que Tiago Gomes, o técnico que era da equipe de transição, vai assumir aí o cargo de técnico interino do Grêmio, até anunciar o novo treinador de fato, então será o Tiago Gomes este comandante e também vamos falar sobre o Wendel, isso mesmo, o ex-lateral do Grêmio, que cara, temos boas novidades sobre ele, e antes de começar o vídeo quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês vão estar sempre bem informados sobre o Grêmio e sobre qualquer time do mundo e qualquer competição do mundo de acompanhar os jogos em tempo real, é de graça e baixa pelo link que está na descrição que vocês ajudam o canal aqui também e vocês não pagam nada, é tanto para Android como para iOS, então baixa que vocês vão garantir o melhor aplicativo de futebol no seu celular. Então, gurizada, o Wendel, que já foi um assunto aqui no canal há uns dias, umas semanas atrás, que ele também seria um jogador que poderia voltar para o Grêmio, e este assunto voltou à tona, principalmente ontem, por um post onde o Wendel deixou uma foto lá no seu Instagram, e o Douglas Costa comentou, o post foi o seguinte, tá? Ele colocou uma foto dele, onde nesta foto o Douglas Costa comentou, chega nunca? E o Wendel respondeu explicitamente dessa forma, irmão, tenho que ir para ter a honra de jogar com você, fenômeno. Então, agora deixou explicitamente que ele tem sim o desejo de retornar para o Grêmio, e ele quer fazer de tudo para ter o seu retorno no Imortal. Lembrando que a duração de contrato do Wendel vai até dia 30 de junho de 2022, então é só para o ano que vem. E segundo aí, a Bárbara Asman, da Rádio Grenal e também da TV Pampa, disse que uma fonte muito próxima a ela confirmou que o Wendel só espera um contato da direção gremista para, de fato, ser contratado pelo Grêmio. Então, podendo rescindir contrato lá com o Bayern, o Leverkusen, e retornar antes. Lembrando que a janela abre já 1º de agosto, a janela europeia para conseguir contratar novamente jogadores da Europa, e quem sabe o Grêmio tente algo aí com o Wendel. Ou então para o ano que vem, ou então para o início do ano que vem, quem sabe, mas o desejo do Wendel é sim uma realidade. É sim uma realidade, lateral esquerdo, de qualidade, deseja jogar com o Douglas Costa, deseja retornar ao Grêmio. E seria, mano, simplesmente fantástico aí ter o Wendel no nosso time. Não digo agora, não sei se o Grêmio vai tentar investir agora, mas quem sabe o final do ano, início do ano que vem. Mas poderemos ter o Wendel em breve aí para jogar com o Douglas Costa. E sobre o Thiago Gomes, então ele assume o Grêmio daqui para frente e já vão ter mudanças. Vão ter mudanças. O time, só para você ter uma ideia, o time do Grêmio contra o Palmeiras relacionado está da seguinte forma, gurizada. Olha, já tem umas mudanças drásticas. Primeiro que ele não relacionou o Lucas Silva, não relacionou o Paulo Miranda e não relacionou o Luiz Fernando. Esses três estão fora aí desta partida. E o time provável para o Grêmio amanhã contra o Palmeiras é o seguinte. Breno, Rafinha, Jeromel Kahneman, Diogo Barbosa. Bob Sim, Matheus Henrique, Douglas Costa de meia. Vanderson na ponta de ala ali, jogando na direita. Diego Souza e Ferreira. Este é o time provável segundo Eduardo Gabardo. Então, poderemos ter grandes surpresas neste time. O problema é que Matheus Henrique continua ali. Vamos ver o que vai ser feito. Mas estou muito confiante. Confesso que antes eu não estava tanto quando eu ouvi o nome dele. Mas só dele já fazer algumas mudanças bem drásticas ali. Eu já encontrei aí um certo motivo de ficar um pouco mais esperançoso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos ter uma reação porque temos o Grenal logo ali na frente. E isso é uma coisa um pouco perigosa, né? De se ir para um Grenal com um técnico interino. Mas vamos confiar no trabalho de Thiago Gomes. Orizada, deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos que vamos. Forte abraço. Falou e fui.